Enquanto isso a gente segue no cidade, o idoso é atropelado e o pior é que o motorista chegou a descer do carro, mas logo em seguida, ó, deu no pinote. Nós temos a reportagem, vamos acompanhar. O atropelamento foi flagrado por uma câmera de segurança. O idoso de 81 anos é atingido, arremessado e cai no asfalto. O motorista para, mas a sequência é flagrado deixando o local. A vítima sofreu vários ferimentos pelo corpo, mas um traumatismo crâniano preocupou os socorristas do CIAT. Por isso, o apoio médico do SAMU foi acionado. Principalmente devido à idade, um trauma de crânio até considerável, tem um corte, possivelmente não vai sutura aí, mas perdeu um pouco de sangue, também tem uma edema no local, tratando sair de crânio e a idade, então preferimos chamar o médico no local. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Rio Grande do Sul com a Avenida Leste Oeste. No momento em que o idoso foi atravessar na faixa de pedestres, segundo testemunhas, o semáforo estava aberto para os carros. O motorista do Versalhes chegou a parar depois de atropelar a vítima, mas em seguida fugiu do local. Ele parou, só que ele tentou levantar o senhor, falei para ele não mexer nele e ele alegou que o documento dele estava atrasado do carro, né? Eu falei, ó, então para aqui no mercado, né? Vamos ligar para o CIAT, sei lá. Mas aí ele foi estacionar o carro e saiu, omitindo socorro. Após atendimento na ambulância, o idoso foi encaminhado à Santa Casa para realizar exames médicos.